Todo mundo quer adivinhar o tema da redação do Enem. Se não adivinha, mas tenta aí jogar um tema próximo pra ver se vai, né, e se te ajuda. Então eu não fiquei de fora e eu trouxe aqui pra vocês sete possíveis temas pra cair na redação do Enem 2021. Vem comigo! Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu tô tentando adivinhar o tema da redação do Enem. Pra isso, eu fiz uma pesquisa junto com os meus amigos aqui do Redação Online, as pessoas que fazem a corretoria de conteúdo, as pessoas que colocam os temas pra vocês praticarem lá dentro da plataforma. E pra isso, hoje eu vou te dar sete temas. Eu não vou dar repertório, mas eu vou te trazer sete temas que certamente vão te ajudar aí a dar uma destravada ou pensar em possibilidades, sair da caixinha nas possibilidades de tema. Já aproveita que você tá aqui comigo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo pra gente. Toda semana! E você aqui comigo, eu aqui com você, nós juntos lá na plataforma, corrigindo a redação, arrumando os erros, fazendo tudo de bom, pra gente fazer o quê? Tirar mil, Shai! Pra que você, na hora de corrigir a minha redação, caso você pegue a minha redação, eu corrija a sua redação e diga, é mil, é mil, é mil, ganhou, conseguiu, chegou lá. E você entra pro nosso ranking de alunos, nota mil, que é pro seu ranking, né? De sua vaga garantidíssima, porque nota mil, quem tirou nota mil na redação tem vaga garantida. Então bora lá, vamos para os temas. O tema número um é relacionamento abusivo entre pais e filhos. Relacionamento abusivo entre pais e filhos. O que daria pra falar, Shai? Bom, o Enem pode trazer vários dados a respeito disso, né? A demora que a gente tem hoje para a constituição de novas famílias, a faixa etária que as pessoas têm casado mais tarde, os ninhos que não estão se esvaziando, ou seja, pai e mãe que deixam seus filhos morarem dentro das suas casas até mais tarde, antes, a cultura, né? Há um século atrás, por exemplo, a cultura era que casava-se muito cedo, né? Em 20 anos as pessoas já estavam casadas e com o filho. Hoje em dia, depois dos 30, é que as famílias estão começando a se constituir, né? Pela questão de as mulheres, os homens estudarem, buscarem primeiro uma formação para depois constituir uma família. Isso se constituírem uma família. Muitas pessoas estão optando pela vida sozinha. Bom, isso dá para se ligar com o quê? Esse relacionamento abusivo, Shai? Não é que se liga com o relacionamento abusivo, mas é para você pensar no comportamento de pais e filhos. Outra questão do que cairia exatamente dentro do relacionamento abusivo. Transtornos psicológicos, uma cobrança excessiva, o nunca ser tão bom quanto. A gente consegue pegar várias ideias aí de repertório para montar esse tema que seria o relacionamento abusivo entre pais e filhos. Mais na questão psicológica, tá? Não estou falando aqui da questão de abuso físico, mas mais de abuso psicológico. Segundo tema, conflito entre gerações. Cringes versus milênios. Essa temática aí agora, né? Nos últimos dias, no TikTok, no Instagram, é um conflito de geração, né? Ai, você é cringe. Ai, não. Isso, aquilo. Então, as gerações estão se batendo. Por quê? A geração atual, que são os mais jovens, estão degladiando aí nas redes sociais com os não tão jovens, mas que também ainda são jovens, a respeito de modos de vestir, modos de falar, tecnologia. Em paralelo a isso, a gente pode pensar na questão tecnológica. O quanto a tecnologia avançou rapidamente e nem todas as pessoas, de fato, evoluíram. Vou te dar um filme aqui que fica muito legal pra citar, que chama O Estagiário. Que é quando um senhor de uma idade avançada, já aposentado, de um antigo emprego, ele passa a ser estagiário de uma startup que tem uma ascensão gigantesca. Como se fosse um mercado livre aqui no Brasil. E ele tem esse conflito entre os bloquinhos de anotação que ele tem, calculadora versus um smartphone. É um bom repertório pra você utilizar caso caia um conflito entre gerações. Tema 3, positividade tóxica. Essa normalização de que você tem que produzir, produzir, produzir. E está sempre positivo. De que as pessoas te incentivam a ter só pensamentos bons. Então, o quanto também você se frustra com o fato de que o outro quer te incentivar o tempo todo. Quer que você esteja bem no tempo todo. Essa positividade tóxica aí abre pra vários argumentos, pra vários dados estatísticos que vão se juntar um pouquinho com o tema passado, que é saúde mental também. O quarto tema é a desvalorização do futebol feminino no Brasil. Nós já tivemos, em edições passadas, uma questão do Enem que comparava o salário da Marta com o salário do Neymar. Quem sabe um gancho desse aí ajuda a gente a comparar títulos, posição da mulher. E pensar o quanto o esporte é ou não valorizado no Brasil. Sendo o Brasil o país do futebol, ele valoriza o futebol feminino. Ou sendo o Brasil o país do futebol, ele valoriza somente o futebol masculino. Tem várias coisas pra você pensar. Tema 5, a romantização da maternidade e a culpabilidade da mulher. Todas essas redes sociais, todas que trazem os relatos de parto, que colocam a maternidade como algo bonito, como algo feminino, como algo que a mulher ama, que ela está mega feliz. Será que ela está? Quanto transtorno de atenção pós-parto, o quanto a mulher sente produtivo ou não pós-parto, o quanto ela precisa estar bem, demonstrar segurança, estar forte, quando, na verdade, ela pode estar ou pode não estar. Então também entram muitos dados aí de questões sanitárias, de questões da Organização Mundial de Saúde, de questões técnicas dos governos, dos SUS, né? Então, como a mulher está diante da maternidade. Dá pra comparar com redes sociais, dá pra comparar com saúde pública. O sexto tema e não menos importante, telemedicina no Brasil. A evolução que a telemedicina teve com a pandemia, né? Essa necessidade de atender, independente de estarmos no mesmo local. Isso se junta com dados aí do trabalho remoto, do home office, do deslocamento, da saúde, né? O quanto algumas cidades não têm a possibilidade hoje de ter grandes centros médicos, grandes hospitais, e precisam deslocar os seus pacientes por horas para fazer uma consulta. Então esse avanço que a medicina teve no Brasil com a telemedicina trazendo possibilidades. E não esqueçam, né? Pensar no acesso a todos a esse recurso. E o tema 7, que é um tema que eu adoro, que é parto cesárea ou parto normal? Uma escolha da mulher ou uma questão de saúde pública? E aí? A gente tem muitos debates hoje em rede social falando de parto cesárea, falando de parto normal, muita insegurança feminina em relação a ter cesárea ou a ter parto normal, como isso acontece. E, além de tudo isso, provavelmente ele entraria dados de quantos partos foram normais, quantos foram cesáreas no último ano. Provavelmente ele vai trazer dados de consequências físicas para a mulher entre parto cesárea e parto normal. E também vai trazer a questão de como o SUS funciona em relação a isso. Dinheiro, gastos, necessidade ou não. E alguma questão médica de por que optar por um, por que optar por outro. E também uma questão social. Provavelmente ele entraria vários dados legais para a gente utilizar. E aí fica com vocês, né? A questão de trazer para a mulher, a questão de ser algo acima de todo, ser saúde pública, ser gastos, ser segurança, tá? Como ficaria? Eu espero que vocês peguem esses sete temas e pratiquem muito, porque eles podem cair na redação do Enem. E se eles não caírem na redação do Enem, eles também te ajudam a ter base. Porque aqui é assim, a gente tem que praticar, corrigir, para conseguir alcançar cada vez uma nota melhor. Se você não pratica a redação, a sua nota, por consequência, também não aumenta. Então fica a minha dica aqui para vocês, esses sete temas. Trabalhem ele, entrem no nosso blog. O nosso blog vai estar aqui embaixo. Vocês conseguem entrar, ter repertório e pensar muito a respeito desse tema. Conto com vocês, desses temas, né? Conto com vocês no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.